As últimas conquistas da equipe foram em Londrina no dia 7 de maio, no primeiro circuito paranaense de judô. Foram 12 atletas. Desses, 10 conquistaram medalhas, 7 de ouro e 3 de bronze. Foi um resultado histórico, a gente conseguiu ser campeão geral, sub-9, masculino e vice-campeão feminino. Então, você ser das melhores academias do Paraná, competindo com grandes centros, Londrina, Cascavel, Guarapuava, Curitiba, e você conquistar um resultado expressivo desse é muito gratificante, faz com que a gente tenha mais vontade de trabalhar, mais empenho, se dedique mais. E isso é dedicação das crianças, esse é o principal. Se as crianças não se dedicaram, a gente não consegue ter resultado nenhum, não consegue ter retorno nenhum. Beatriz, Murilo e Juliana estão entre os premiados. Como é que foi a tua luta lá? Foi bastante difícil? Foi fácil? Como é que foi para você ganhar essa medalha? Foi difícil. A última luta, a penúltima, foi a mais difícil. E eu achava que a última ia ser difícil, assim, bem difícil. E não foi tão assim. Você estava bem preparada, foi lá e ganhou, foi isso que aconteceu? Sim. E quem que te prepara aqui no dia a dia, como que é o treino? É bastante puxado? O professor exige bastante? Como que é? É bastante puxado. Muito legal. Ano passado eu ganhei duas vezes vice-campeão e hoje eu consegui ganhar campeão. A Beatriz coleciona brasão além de medalhas e exibe com orgulho suas conquistas. Só quem é campeão ganha ele. Ana Carolina acompanha as aulas do filho Matheus, de quatro anos. Por enquanto, é o único da família que pratica uma arte marcial. Sempre quis que ele fizesse algum esporte, alguma atividade. E eu vi que no judô tem muito respeito, tem muita proatividade, assim, sabe? E ele cresceu muito no judô. Tanto que ele já participou até de um campeonato e ele cada vez está querendo mais e mais e mais e eu estou gostando bastante. Aqui não tem folga. A próxima competição será em setembro. Então é preciso estar preparado. A Copa Paraná é o evento mais importante da categoria sub-9 e sub-11, que vem em sete estados do Brasil. Então é um evento muito grande, em torno de 1.200 atletas. E a gente está tentando se preparar para isso. Ano passado a gente também foi campeão geral na Copa Paraná, né? E são todas as categorias, né? E ano passado a gente ganhou também o sub-9. Esse ano, o Pato Branco será sede pela primeira vez da seletiva para o Campeonato Brasileiro. Então, no dia 7 de outubro, acontecerá no município a segunda etapa do Circuito Paranaense de Judô. A seletiva do Campeonato Brasileiro Sênior, né? Então a seletiva do brasileiro vai ser em Pato Branco, né? Algo que a gente não conseguiria retirar de outras cidades. E a gente trouxe para Pato Branco agora em outubro, junto com esse evento do sub-9 e sub-11, né? A Associação Judô Pato está com um projeto social disponível. São 20 vagas abertas. A gente está com vagas gratuitas para projeto social, né? Todas as segundas-feiras e quartas-feiras, às 17 horas. São crianças que nasceram no ano de 2013, 14, 15 e 2016. Que é o nosso foco sub-9 e sub-11. O telefone para contato é o 46-9907-1047, com o Sansei Rafael. Um incentivo para se inscrever? A modalidade é muito mais que um esporte. Descreve a mãe que acompanha e apoia o filho no esporte. Tudo que ele vai fazer, ele sempre está ligado com o judô. Porque o judô não é só o esporte, né? É a lição de vida, tudo que envolve o esporte no judô, né? E incentivo não vai faltar de casa, né? Não, eu gostaria que ele continuasse, né? Vamos ver quando ele crescer, se realmente ele vai querer. Mas eu acredito que sim. Porque cada vez que tem um campeonato, ele vai querer mais e mais e mais. E é melhor para ele, né? Tudo de bom para ele, o judô.